Assim se aprende o milagre do amor, assim se aprende o milagre da primavera. Se na antiga chama, malviva, malviva, camponês emocionado, finalmente concluí. Que vivia acomodado com seu pastel de feijão, se o sábio não lhe tirasse a vaca magra que tinha, não haveria vaca que engordasse. É o mar o rei das fontes, cruz das armas é rainha, baco é rei de toda a vinha, o sinai é o rei dos montes, o navio é o rei das pontes, foi Adão o rei dos pais, coral rei dos minerais, rei das marguras, o fel, rei dos doces, é o mel, o ouro, rei dos metais, rei da riqueza, que é preciso saber, rei da riqueza, o trabalho, águia, rainha das aves, dó é o rei dos sons suaves, rei dos martelos, o malho, rei dos dentes, o alho. De sol a sol trabalhou durante anos e anos, como não tinha despesa, conseguiu acumular uma abundante riqueza, então decidiu comprar as vacas ao seu senhor, este sem titubear, vendeu-lhe as vacas, menos uma, de todas a mais magrinha, porque devia a esta as vacas gordas que tinha. Quem era a vaca magrinha? Pastel de feijão. Não estou a perceber, então vende as vacas gordas e a magra não quer vender? É que esta vaca magra, diz o patrão na barganha, um dia caiu do céu, do cimo desta montanha. Muito a flor das águas, noite marinhará, vem devagarinho para a minha barganha. Milagre do mamãe, o milagre do primavento, bendito e louvado, conto, cordel, canção, romano, fica atado. Obrigado. 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 Obrigado.